Bom dia gente, estou mais uma vez aqui para fazer um voozinho no aeródromo de Espinho, a intenção é ir até Aveiro e ir de volta a aproximadamente 105 km, estou com 10 litros e meio de combustível, espero que dê para ir e voltar para a visão de aproximadamente 3 horas de voo, o tempo está bom, algumas nuvens, mas na previsão de chuva, vento bem fraquinho, entorno uns 6 nós, por aí assim, é isso aí, ida e volta a 105 km, tempo aproximado 3 horas de voo, vou tentar pousar em alguma das praias de Aveiro, fazer algum lanche e depois retornar para Espinho. Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.